Alô parelhão do cumpade, essa pode botar pra tocar viu, segura que agora vem, alô Di O que eu mais quero é te amar na praia, ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, o meu coração tá perguntando por você, ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo, cadê meu relógio? Tá contando as horas pra te ter aqui comigo, e traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia, ah, diz eu te amo bem na tua cara, ah, o que eu mais quero é te amar na praia, ah, diz eu te amo bem na tua cara Esse é o repertório do momento, meu filho, vale ficar em casa não, viu? Desce pra farra que é melhor, e vem, e vem O meu coração tá perguntando por você, ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo, cadê meu relógio? Tá contando as horas pra te ter aqui comigo, e traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na tua cara O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na tua cara Alô, paredão das primas Joga, Marco Salles, showman da mídia E-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e Diego, favor, pressão Eita, que o swing chegou, meu filho Chama assim, chama assim, ó Tô todo trajado de prada, que sabe, conhece, ah, uso do bom Na forra só tem minaca, tá jogando na rava, eu tô ferrião No pulso eu tenho um pateque, no pescoço brilha o meu Riviera Lá fora deixa a minha KM, se chega na nave aí tu já era E vem, que hoje tem, chama alguém Vamos lá pro meu areia, que é licor E quem também vai ser loucura a noite inteira E ninguém é de ninguém Arma impulsão No meio da bagaceira elas tão bebendo e mostrando dor Eu disse, eu disse, abem impulsão Que aqui tá bom No meio da bagaceira elas tão bebendo e mostrando dor Eu me facou, não sou eu gay Essa é diferente dos iguais, é um vento, sou que é pra tocar no corelão meu filho Tô todo trajado de prada, quem sabe, conhece, só uso no bom Na forra só tem minaca, tá jogando na rava, eu tô ferrião No pulso eu tenho um pateque, no pescoço brilha o meu Riviera Lá fora deixa a minha KM, se chega na nave aí tu já era E vem, que hoje tem, chama alguém Vamos lá pro meu areia Quer ligou, pode ser loucura a noite inteira E ninguém é de ninguém Segura a pressão Aumenta o som Que aqui tá bom No meio da bagaceira elas tão bebendo e mostrando dor Aumenta o som Suíca, suíca Que aqui tá bom No meio da bagaceira elas tão bebendo e mostrando dor O hit é o hit, viu Aumenta o som, aumenta o som Que é pra tocar no corelão Aumenta o som Ei meu filho, manda logo pro teu amigo casca de bala aí, viu Chama, 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 chama Vamos assim, vamos assim E final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e casca de bala Derrubar o boi no chão Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e casca de bala Derrubar o boi no chão Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Cinco horas da manhã E nós botando o pecado A vaqueirinha tudo beba Já tão tudo ideada Só tá eu e meu parceiro O casca de bala Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não pedem a vaquejada Nós não pedem a vaquejada Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não pedem a vaquejada Nós não pedem a vaquejada E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu de casca de bala, derrubar o boi no chão E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu de casca de bala, derrubar o boi no chão Vai rolar muita cachaça e o bar não ligado Cinco horas da manhã e nós botando pega Dá vaqueria, tudo beba, já tão tudo ideada Só dá eu e meu parceiro, o casca de bala Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perde a vaquejada, nós não perde a vaquejada Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perde a vaquejada, nós não perde a vaquejada Cadê a minha gela? Dá pra ir logo aí pra mim, meu filho, por favor Vai, vai, ê, casca de bala Repertório atualizado Diego Facó Fala que é do copo Alô, Thiago Mota Cadê nosso joazeiro? Alô, galerinha, nós tamo junto Alô, Flavi Alô, já derrubou Segura Ai, eu não consigo entender Uma hora você se é Raul Outra hora você se é ladrão Até ontem chamava eu de milho Hoje chama eu de coração É que assim tá ficando sem graça O dinheiro tá comprando tudo E minha conta tá bem mais forrada E eu não consigo entender Uma hora você se é Raul Outra hora você se é ladrão Até ontem chamava eu de milho Hoje chama eu de coração É que assim tá ficando sem graça O dinheiro tá comprando tudo E minha conta tá bem mais forrada E eu não consigo entender Eu disse swing não Diego Facó Alô, Dezinha, alô, meu grilo Turma boa da clap R.N. com força Pula até o job Que faz de me tome Rainhado corre Não se apegue, homem Oi, gosta de malote Ela vai pro corre Pois vários é fofinho Sabe que ela é o corre E eu não consigo entender Uma hora você se é Raul Outra hora você se é ladrão Até ontem chamava eu de milho Hoje chama eu de coração É que assim tá ficando sem graça O dinheiro tá comprando tudo E minha conta tá bem mais forrada E eu não consigo entender Uma hora você se é Raul Outra hora você se é ladrão Até ontem chamava eu de milho Hoje chama eu de coração É que assim tá ficando sem graça O dinheiro tá comprando tudo E minha conta tá bem mais forrada E eu não consigo entender Lerê, lerê, lerê Diego Fator Alô, Diego Damasceno! Cadê o kart, hein? Fala que é do Diabo que faz mil e nome Fala o que você quer, amor Chega pra cá! Vocês sabem que é o Henrique Neves Bora que mora, Fortaleza! Henrique Freitas! Bota a mão pra cima! Uma amiga minha chamou mais duas Ná, 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 ná Elas queriam fazer loucuras Ná, 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 ná Essa privezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar mistura, já pode se preparar As quatro na cama, Fortaleza! Puxa a cama, surta, eu não quero ir embora E o quê? Ná, 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 ná E vai ter gente de fruta e fumaça na varanda Hoje tem ná, 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 ná Puxa a cama, surta, eu não quero ir embora Hoje tem ná, 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 ná E vai ter gente de fruta e fumaça na varanda Hoje tem ná, 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 ná Deixa a privezinha tá do jeito que eu adoro Hoje sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar mistura, já pode se preparar Nós quatro na cama e só quatro pra registrar Puxa a cama, surta, eu não quero ir embora Hoje tem ná, 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 ná Vai ter gente de fruta e fumaça na varanda Hoje tem ná, 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 ná Eu quero ouvir! Puxa a cama, surta, eu não quero ir embora Hoje tem ná, 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 ná E vai ter gente de fruta e fumaça na varanda Hoje tem ná, 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 ná Diego Fafor! E Henry Freitas! Olha o gente de fruta aí, meu filho! Estaramos, filho! Obrigado pela oportunidade, Henry Freitas! Tamo junto, gato! Diego Fafor! Ná, 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 ná Bota a mão pra cima e faz barulho, Fortaleza! O estado lunar é frente a uma amarela Estaramos, vários, é seu lugar que está no terra O nome disso aqui é pressão, viu? Figueiredo e Portes! Alô, Pedão! Felipe Castro! Vai, vai! Welder Facundo, segura a pressão aqui, viu, meu filho? E agora, peso! Dessa vez eu tô sem pena! Desce pra farra, meu menino! O nome de bem é Music! E sobe o mundo dentro e ao redor De estrelas somos feitos só o menor Tempo infinito, cosmos em atleto Indefinido, se que eu sou maior E sobe o mundo dentro e ao redor De estrelas somos feitos só o menor Tempo infinito, cosmos em atleto Indefinido, se que eu sou maior E sobe o mundo dentro e ao redor E sobe o mundo dentro e ao redor De estrelas somos feitos só o menor Tempo infinito, cosmos em atleto E sobe o mundo dentro e ao redor De estrelas somos feitos só o menor Isso é Diego Facol Isso é Diego Facol É aula, meu amigo, é aula Estrada do lunar Estrada do lunar preenche o estrada Como a maré que entra e sai Sabendo de vários Esse é o lugar de fogo É raiar Estrada do solar de luz É entrar a terra e marte É gravitar Eu sou o sol e sinto fogo É raiar Dança da motinha Alô Ítalo! Alô Ígo! Turma dos anones Botou álcool vira balena, viu? Vai! Dança da motinha Dança da motinha Dança da motinha Dança da motinha As proposuras pede a linha Alô Jota Peri e Teresina Danilona Saudade de você, meu amor Luta Barroso Jota Vesco e Pia Pina A loirã A loirã Mãozinhas para frente Bundinha empinada Vou dar o meu rolê Na minha moto envenenada Mãozinhas para frente Bundinha empinada Vou dar o meu rolê Na minha moto envenenada Vamos ver quem é que lembra agora Quem é raiz de verdade Vitor Céu Vamos rosa Tô esperando o meu iPhone Viu, querido? Rainha do funk Poderosa Olha de diamante Não se envolve Nos fazenda Ajeita o salão Balança gostoso É quebrando até o chão E se quiser falar de amor Fale com o facozinho Eu vou te lambuzar Te encher de carinho Em matéria de amor Todos me conhecem bem Vou fazer tu vibrar Vou fazer tu vibrar No meu estilo Vai e vem Vamos rosa É quebrando até o chão É pessoa Poder me orgulhar E ter a consciência Que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero ser feliz 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 Onde eu nasci É É Que poder me orgulhar E ter a consciência Que o facoz tem seu lugar Léo Alci Tamo junto, meu patrão Alambuji do Cavaco Volta pra gravar, filho Pois moro na favela E sou muito desesplicado A tristeza A alegria Que caminham lado a lado Eu faço uma oração Para uma santa protetora Mas sou interrompido A tiros de metralhadora Enquanto os ricos Moram numa casa grande e bela O pobre é humilhado Esculachado na favela Já não aguento mais Essa onda de violência Eu só peço autoridade Um pouco mais de competência Anda tranquilamente No favela Onde eu nasci É E poder me orgulhar E ter a consciência Que o facoz tem seu lugar Mas eu só quero é ser feliz 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 Onde eu nasci É E poder me orgulhar E ter a consciência Que o facoz tem seu lugar Tem que respeitar Eu tentei Não ser moleque Com você Eu tentei Mas quem não erra Em dois mil e vinte e três Tava tudo perfeito esse ano Até tu virar minha ex Eu já tava curtindo com os mano Mas você postou que eu chorei E quem te disse que homem não chora Te fiz gozar mas eu pisei na bola Eu queria até andar na linha Mas o tesão não colabora Ah É por causa disso que o D.F. não namora É por causa disso que o doutor não namora Alô B.T. eu sei que tu não namora Tropa do D.F. aqui ninguém namora Vai descer pra farra Aqui e aqui ninguém namora Isso é D.F. enraivado 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 Alô D.D. Alô B.T. O D.F. chegou pra ficar, tá? Desce pra farra Que o ruído começou E aí eu morrinho Cheguei O nome dele é Bruno Alô B.T. me diz Diz aí qual é o plano que eu vou chegar chegando Já desliguei o meu celular, tô me embriagando Diz aí qual é o plano que eu vou chegar voando Já desliguei o meu celular, tô me embriagando Diz aí qual é o plano que eu vou chegar chegando Já desliguei o meu celular, tô me embriagando Diz aí qual é o plano que eu vou chegar voando Já desliguei o meu celular, tô me embriagando Alô DJ Fla Alô Alton Junior Alô Lucas Sheldon Alô Natan Queiroz Meu capa louca Alô Caio Braga Alô Kibarral Henrique Carvalho É nóis e meu patrão Alô Líder da Música Alô de CDs Alô Atos do Vale Alô João Neto Guilherme Svintipaldi Pinto e Mi Alô Neireu Ela sabe que eu sou desacato Maconheiro nato Meu cabelo não bate na bunda Só deixa teu prato Combustão no sofá Daquinha queimou baseado Bumbum em alta temperatura E o coração gelado Então deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Vou passar gelinho no seu copo Taca gasolina que ela tá pegando fogo Um cento a uma vez Sentar de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Colchota gelinho no seu copo Taca gasolina que ela tá pegando fogo Um cento a uma vez Sentar de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Alô Alô Rick Alô Piel Travassos Marcelo Avão Alô Levi Nogueira Maceió Vai Nós é o terror do Kama Sutra Aquariano nato Quebra a cama dessas putas Com isso amiga me desculpa Fortal se te é pequeno A mulher até anda junta Eu Me fiz de ledo por um tempo Eu Vou te assumir no meu momento Nós Nós é os cara que joga dentro A culpa é do meu pau Eu só lamento Nós é o terror do Kama Sutra Aquariano nato Quebra a cama dessas putas Com isso amiga me desculpa Fortal se te é pequeno A mulher até anda junta Quebra a cama 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 E o arrepio toda vez que a gente se encontrar E nunca vai passar, mesmo quando o sol chegar Esquerda Diego Fakó, mais uma diferente Misturando a gringa com o Brasil É mais ou menos assim Well, you've done done, mean you, babe, I felt it I tried to beat you, but you're so hot that I melt it I fell like through the cracks And I'm trying to get back Before the cool done run out, I'll be giving all my best And nothing's gonna stop me for divine intervention I recognize it is my turn to win some more, learn some But I won't hesitate No more, no more, it cannot wait I'm sure there's no need to complicate Our time is short, this is our fate I know Eu já fiz de tudo pra te convencer Comprei osas vermelhas, lindas pra você Falei de amor Fiz uma canção A lua se foi, nem vi o sol chegar Acreditei que o tempo não ia passar Foi ilusão Por quê? Enquanto tiver razões eu não vou desistir Se for pra eu chorar, quero chorar por ti Porque não te esqueço Eu vou te esperar, passe o tempo que for Eu vou deixar você voar, bater as suas asas pra longe de mim Foi só pra ver você voltar E toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Eu vou deixar você voar, bater as suas asas pra longe de mim Foi só pra ver você voltar E toda arrependida me dizer E toda arrependida me dizer Amor, te quero sim For all the times that you rain on my parade And all the clubs you get in using my name You think you broke my heart, a girl for goodness sake You think I'm crying on my own, well lying And I didn't wanna write a song Cause I didn't want anyone thinking I still care a dong But you still hear my phone, oh And baby I've been moving on And I think you should be something I don't wanna hold that Baby you should know E aí já era, é hora de se entregar O amor não espera, só deixa o tempo passar E fica pro coração a missão de avisar Que o meu tá dando sinal e tá querendo chamar My mama don't like you and she likes everyone And I never liked you and made that I was wrong I've been so caught up in my job Didn't see what's going on And now I know I'm better sleeping on E aí já era, é hora de se entregar O amor não espera, só deixa o tempo passar E fica pro coração a missão de avisar Que o meu tá dando sinal e tá querendo chamar Que o meu tá dando sinal e tá querendo chamar Aí já era Em nome de Thea Music Chega o Facó Swing é assim Não, não, não tinha Fiquei sabendo que você foi bem levada E sem isso aqui você vai ganhar presente Boas meninas são maquina e grande raba E você sabe mexer o que é mais insuficiente Tu vai se me dando acesso pra entrar na casa Por baixo e por cima quero penetrar e pá Ela falou pra mim que é pequena e apertada Que eu sou melhor do mundo e passa nesse jaminete Tu vai receber teu presente misterioso E tu vai sentar gostoso no carro do teu Noel Se tira, 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 t E você vai ganhar presente As meninas são a guia de grande raba E você sabe mexer, eu quero mais que o suficiente Tô facilitando acesso pra entrar na casa Um baixo por cima, quero penetrar e pá Ela falou pra mim que é pequena e apertada Que eu sou o menor do mundo e faço lexaminé Tu vai receber teu presente misterioso E tu vai sentar gostoso no colo do teu noel Tu vai receber teu presente misterioso E tu vai sentar gostoso no colo do teu noel E você vai zerar como perce não, você vai ter o problema Alô Betinho, alô Betinho Parnegãozinho, Shama no Masuoutli meu Piat Com a consulted de gente... Alô Marcos Gadelha, Sabine Igu Major Você por aqui Evia Loucura na greide São Paulo Onde as patita aqui pra esse lado Tem balinha doce baseado Nessa fita eu adoro e me amarro Morena, Guadaú, celular, porque essa noite não pode fumar A loucura começou agora e não vai ter hora pra acabar Você quer beijar o presente misterioso? Quer mexer com os conteúdos mais de zoológicos? Você gosta de progredir, gravando tudo? Manda pra mim, amor, que eu gosto, viu? Você quer beijar o presente misterioso? Quer mexer com os conteúdos mais de zoológicos? Você gosta de ladrão que faz gostoso Se amar em bandido cabuloso Isso é Diego Facó É time de gravações, grava aí meu pivete Will Care, vídeos musicais Procura na grande São Paulo Onde as fotos daqui pra esse lado Tem balinha doce e baleado Nessa fita eu adoro e me amarro Morena, Guadaú, celular, porque essa noite não pode fumar A loucura começou agora e não vai ter hora pra acabar Você quer beijar o presente misterioso? Quer mexer com os conteúdos mais de zoológicos? Você gosta de ladrão que faz gostoso Se amar em bandido cabuloso Alô Matheus do Vale atinfambor? Alô Joneto Alô Giovani Maiorana Alô Tê Cungrião Se você tem paciência, persiste Se gosta mesmo dela, não desiste Mas se coloca o olho no meio, já já vai ter crise Vai levando na cabela, vai agradando ela Segue a vibe dela, não pressiona Não posso a virada de chave, se não o coraço é o dela Tranca o cadeado Aí como é de sempre, aí como eu sou Tô vendo que ela tá quase feliz Que o sentimento dela é quase seu Sabe por que ela não passa do quase Porque o quase dela sou eu Tô vendo que tá quase te amando Que o seu te amo quase respondeu Sabe por que ela não passa do quase Porque o quase dela sou eu Ela quase, quase me esqueceu É o DF apaixonado Vai levando na cabela, vai agradando ela Segue a vibe dela, não pressiona Não posso a virada de chave Se não o coração dela tranca o cadeado Aí como é de sempre Entra, diz aí, vai Nasce como o chave Tô vendo que ela tá quase feliz Que o sentimento dela é quase seu Sabe por que ela não passa do quase Porque o quase dela sou eu Tô vendo que tá quase te amando Que o seu te amo quase respondeu Sabe por que ela não passa do quase Porque o quase dela sou eu Tô vendo que tá quase te amando Que o seu te amo quase respondeu Sabe por que ela não passa do quase Porque o quase dela sou eu Ela quase, quase me esqueceu E ela quase, quase me esqueceu Mas não desiste não, tá? Hoje é dia de alteração Vem com o faca, é de tiranê E tu vai Bebentou na gruta Pode brotar A noite é propícia Pra tu me dar Se eu te macheto Tu vai gamar Vem devagar Você vem assim Quicando, me olhando E eu sempre aqui te prendi do mar Você tá gostosinho Não para que eu ganho Só tua raba que me traz paz Então senta pro pai Vai, 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 vai Oh, gostosa demais Vai, 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 vai Cansa ou reveste Vai, 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 vai Só tua raba que me traz paz Eu gosto quando você desce Que que rebola Eu gosto quando você desce Que que rebola Eu gosto quando você desce Que que desce Desce, desce Que que Só tua raba que me traz paz Temos o saco Eric Lange Vale do ar Vai, 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 vai Vai, vai, vai Bebentou na gruta Pode brotar A noite é propícia Pra tu me dar Se eu te macheto Tu vai gamar Vem devagar Você vem assim Quicando Me olhando Eu chego aqui Dependido Mas Gente tá gostosinho Não para que eu gramo Só tua raba que me traz paz Então senta pro pai Vai, 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 vai Gosto azar demais Vai, 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 vai Cansa ou reveste Vai, 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 vai Só tua raba que me traz paz Eu gosto quando você desce Quique Revola Eu gosto quando você desce Quique Revola Eu gosto quando você desce Quique Desce, desce, desce Quique Só tua raba que me traz paz Tinha tudo pra ser foda Meu combo de jim pegando fogo E eu do lado do palco Varas gostosas O cantor mandando alô e a mural Batendo lá no alto E lá pras três e meia da manhã Vi duas novinhas se beijando loucamente Eu dei nota vez eu virei fã E fiz uma proposta indecente Ei, ei, ei Bora se beijar gostoso só nós três Eu, você e sua amiga Ei, ei, ei Essa vida só se vive uma vez Ei, ei, ei Bora se beijar gostoso só nós três Eu, você e sua amiga Ei, ei, ei Essa vida só se vive uma vez Tinha tudo pra ser foda Meu combo de jim pegando fogo E eu do lado do palco Varas gostosas O cantor mandando alô e a mural Batendo lá no alto E lá pras três e meia da manhã Vi duas novinhas se beijando loucamente Eu dei nota vez eu virei fã E fiz uma proposta indecente Ei, ei, ei Ei, ei Bora se beijar gostoso só nós três Eu, você e sua amiga Ei, ei, ei Essa vida só se vive uma vez Eu disse ei, ei, ei Bora se beijar gostoso só nós três Eu, você e sua amiga Ei, ei, ei Essa vida só se vive uma vez Ei, ei, ei Ei, ei, ei Bora se beijar gostoso só nós três Eu, você e sua amiga Ei, ei, ei Essa vida só se vive uma vez Ha, ha, ha Imagina só Eu, você e sua amiga Ha, Diego Fakó Lali do Éder Só nós três Digo Fakó Sofrendo o coração Alô Juve, essa é pra você viu Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre E aí Tô sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre Lá pra torre Enfeu de você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Viado pede Te amo meu amor E nada de macadão Alô malô Afagordão dos avião Vá com Deus e a pula do divino Vixe maninha Já me enxerga com uma pergunta dessa? Por que que eu não namoro? Mamãe DF na putaria Ei! A minha mãe me perguntou Por que eu não arranjo namoro Vixe maninha Vai jogar pra Gaiuto Vixe maninha Vai jogar pra Gaiuto Oi! Vixe maninha Vai jogar pra Gaiuto É os aborritos do verão Diego Facó e Pichirico Cuida Marcinha agora é contigo Vai, dale, dale A minha vida é da balada No meio da putaria De boate abaquejada Farra noite, noite, dia Conhecido no forró Chamou logo a atenção Só de ver uma aliança Já me treme o coração Relacionamento sério? Vixe! Eu tô correndo Já me tremo só de ouvido O nome casamento Eu nasci pra ser sobeiro Meu hobby é faria E maninha perguntando Quando eu não vou casar A minha mãe me perguntou Por que eu não arranjo namoro? Vixe maninha Vai jogar pra Gaiuto 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 Vixe maninha Eu disse Vixe maninha Vai jogar pra Gaiuto Vixe maninha Vai jogar pra Gaiuto Vixe maninha Vai jogar pra Gaiuto Vai jogar pra Gaiuto Vai jogar pra Gaiuto Diego Facoio, é o bicho, Diego Facoio Ó, ó, a minha vida é na balada, no meio da putaria De boate abaquejada, farra noite e dia Conhecido no forró, chamo logo a atenção E só de ver uma aliança, já me tem meu coração Relacionamento, seu amigo, eu tô correndo Já me tremo só de ouvir o nome casamento Nasci pra ser solteiro, o meu robo é farriar E maninha perguntando quando é que eu vou casar Minha mãe me perguntou porque eu não arranjo namoro Vixe, maninha, vai jogar pra cá em outro Vixe, maninha, vai jogar pra cá em outro Vixe, maninha, vai jogar, joga, 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 joga Vixe, maninha, vai jogar pra cá em outro Vixe, maninha, vai jogar pra cá em outro Vixe, maninha, vai jogar pra cá em outro Triste, maninha! Vai jogar pra ganhar outro! Ai, do teu fim não! Ei! Diego, Fakó e o Pisse! 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 Suigão! Fakó no Suigão! Pisse! Empurra! Pesse! Empurradeira, vai! Obrigado, Márcio Vitor! Meu filho, o Hit é um Hit! Pó-nó-nó-nó-nó-nó-nó-nó-nó-nó-nó-nó-nó-nó-nó-nó-nó-nó-nó-nó-nó-nó-nó-nó-nó-nó-nó-nó-nó-nó, vai rola a fitela no meu apê com Varás Bebê! Vai rola tudo tudo, bebida rosa, vai aluquecer... Ó, vai! Vai rola toiteira, muita bagaceira, bote e cereja pra ele em Brasabá! Vai rola toiteira, muita bagaceira... Chote de cereja, vai beber Vai, vai beber Chote de cor, todo mundo pegou Pronto pra tocar o ferrou Vai ter mololô Chote de licor Todo mundo pegou Pronto pra tocar o ferrou Olha, vai ter mololô Chote de licor Todo mundo pegou Pronto pra tocar o ferrou Vai ter mololô Chote de licor Todo mundo pegou Pronto pra tocar o ferrou Ei! Ei! Ai! Já me dá pra cem, dia, copa, copa Não dá pra tocar o ferrou Não dá pra tocar o ferrou Uh! Eu disse assim Vai rolar a fripeira lá no meu atleta Com para beber Lá vai rolar de tudo Bebida rosa pra enlouquecer Oi, vai! Vai rolar doidinha Muita bagaceira Bande de cereja Pra ela em braça Vai rolar doidinha Muita bagaceira Bande de cereja O quê? O quê? O quê? Bande de cereja O quê? O quê? Todo mundo pegou Pronto pra tocar o ferrou Vai ter mololô Chote de licor Todo mundo pegou Pronto pra tocar o ferrou Olha, vai ter mololô Chote de licor Todo mundo pegou Pronto pra tocar o ferrou Vai ter mololô Chote de licor Todo mundo pegou Pronto pra tocar o ferrou Joga o balanço na roda Que o swing chegou Diego Fagó Diego Fagó Uh! Joga o balanço na roda Joga o balanço na roda Joga o balanço na roda